Oi gente, como vocês estão? Bem-vindos a Rafa por aí, tudo bem? Comigo tá tudo bem. E hoje eu vou fazer um vídeo falando pra vocês quanto que a gente gastou na nossa mini trip pra Croácia, tá? Mas antes eu quero pedir pra quem ainda não tá inscrito no canal, que tá vindo aqui pela primeira vez, não se esquecer de se inscrever, se você gostar do vídeo não esquecer de curtir porque é muito importante pra mim e pra quem já tá inscrito, pra quem é novo, comentar se você já foi na Croácia, quanto que você gastou, se gastou muito, se gastou pouco, se gastou justo, o que que você achou, tá? Então vamos lá começar esse vídeo. Gente, uma coisa, já na Croácia a moeda é a cuna, que é essa aqui, tá vendo? E a cuna é o câmbio mais ou menos com o euro de 7,23, então enfim, eu vou utilizar esse câmbio, tá? Tinha lá, a gente achou por 7,24, 7,25, mas a média é essa e eu tô fazendo o câmbio com 7,23, tá? Então gente, quem viajou? Eu, o Francesco, nosso amigo Juru Juba e a gente passou quanto tempo? A gente foi no domingo à noite, a gente saiu daqui da Itália, de Treviso, 8,30 e a gente chegou lá nessa ilha que a gente foi, que a gente foi pra ilha de Kirk, pra Praia de Basca, a gente chegou lá meia-noite e meia. Normalmente são 3 horas e meia, só que como a gente não sabia muito bem a estrada, a gente foi devagarzinho, olhando placa, blá blá blá, então a gente demorou 4 horas, tá? Já a gente de combustível gastou 70 euros, mais ou menos, porque a gente nem gastou um tanque todo. O hotel que a gente ficou foi 140 euros, que na verdade não era nem um hotel, é uma pensão que eles chamam aqui, Pensione Burin, quem quiser ir pra essa praia e quiser ficar lá, pode ir sem medo, porque o pessoal era super simpático, super gentil, tinha café da manhã e foi 140 a noite de domingo e segunda, né, que na terça a gente foi embora, com o café da manhã o quarto era todo limpinho, todo arrumadinho, então eu super indico, tá? De alta estrada, a gente gastou, de pedágio, né, a gente gastou 8 euros de Melo, né, aqui na Itália, até Trieste, que é uma outra cidade na Itália, foi 8h20 a ida e 8h20 a volta, e 8 cunas quando a gente estava na Croácia, que é o pedágio de lá, que é mais ou menos 1,10 euro, tá? Eu aconselho normalmente trocar um pouquinho antes o dinheiro, a cuna, pelo menos pra alta estrada, porque talvez lá na hora do pedágio eles botem o câmbio um pouco mais alto, tá? Então a gente indica trocar um pouquinho a cuna, pelo menos ter umas 20 cunas, assim que não é nada, né, pra passar, que pelo menos você não perde tanto, né? E tudo bem, chegamos, nos hospedamos, já falei quanto que a gente gastou, e aí no dia seguinte a gente foi aproveitar a praia. Já naquele dia a gente bebeu 10 cervejas de meio litro em 3 pessoas, e cada cerveja custava 22 cunas. Isso dá aproximadamente em euro 30,42 euros. Eu tô olhando pra cá porque é a minha cola, tá, gente? Porque eu não tô lembrando tudo de cabeça, todos os preços. Aí depois a gente alugou o guarda-sol, né, que era o espaço pra gente sentar mais o guarda-sol, era 200 cunas o dia inteiro. E 200 cunas o dia inteiro dá 27,66 euros. Aí depois a gente foi almoçar, eu comi uma salopa de verdura, que na verdade era até horrível, eu não me lembro o nome do restaurante, eu fiquei de passar lá no dia seguinte pra anotar pra vocês, pra não indicar, mas eu esqueci porque a gente ficou em outro quiosque. Mas esse restaurante que a gente comeu, que eu não indico, é bem em frente ao quiosque que a gente ficou, eles são super simpáticos também, mas a comida não era boa. Eu comi a sopa de verdura que já tava pronta, enfim. O Francesco comeu uma salada e o Juruna comeu um macarrão com um molusco. A gente tomou coca, cerveja e água e tudo isso deu 187 cunas, que dá 25,86 euros. Tá? Depois a gente foi pra casa, se arrumou, né, saiu pra jantar. E esse restaurante eu super indico, é o restaurante Mango, que é também bem ali pertinho da praia que a gente tava, do hotel, tudo. Ah, e esse hotel também, essa pensão que a gente ficou, é 10 minutinhos andando da praia, tá, gente? Então vale a pena também. E esse restaurante Mango, a gente comeu, eu comi batata com funghi, recheado com queijo, que tava uma delícia. O Francesco comeu macarrão, alho e óleo e salada. E o Juruna comeu um prato de peixe, que vinha peixe, camarão, batata também, enfim. E tudo isso, ah, aí a gente bebeu cerveja, coca, água também. E eles ofereceram o Agrapa, que é uma bebidinha típica aqui da Itália também, só que tem lá na Croácia, enfim, eles ofereceram pra gente. E o doce também, que era tipo um crepe com geleia dentro. Essas duas coisas eles ofereceram. E tudo isso deu 317 cunas, que dá mais ou menos 43,84 euros. E vão lá, vale a pena. Depois, no segundo dia, a gente gastou 150 cunas no guarda-sol, porque a gente ficou em outro quiosque, né? E aí não tinha mais aquele espaço todo pra gente ficar. E aí a gente alugou duas cadeiras e guarda-sol, e dá 20,74 euros. O almoço, a gente não tava com tanta fome assim, porque a gente tinha comido lá no hotel, a gente saiu um pouco de casa um pouco mais tarde. E aí a gente comeu duas pizzas, cada um e o Francesco, com duas cocas. E o Juruna comeu um hambúrguer e uma coca. E aí tudo isso deu 20,19 euros. Tá? E nesse dia a gente tomou 4 cervejas na praia, porque a gente também não bebeu muito, a gente já tava cansado do dia anterior. Enfim. E essas 4 cervejas de meio litro também, era o mesmo preço do outro quiosque, que deu 12,17 euros. E aí no total foram 419,48 euros em 3 pessoas, de domingo à noite até terça-noite. E dá mais ou menos 136,49 euros por pessoa. Quero deixar a dica também, que quem vem aqui pra Europa, né, em geral, quem tiver a oportunidade de ir pra Croácia no verão, vale a pena ir no verão, vá, porque lá as praias são sempre lindas, tá gente? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta quanto que você gastou, que eu quero saber também. E um beijo, até o próximo. E aí E aí E aí